FM Canarinho, FM Canarinho, a nova sensação da galera, FM Canarinho, FM Canarinho, a verdadeira e única, original de Alcântara. FM Canarinho, FM Canarinho, a verdadeira e única, original de Alcântara. FM Canarinho, FM Canarinho, a nova sensação da galera, FM Canarinho. FM Canarinho, FM Canarinho, a verdadeira e única, original de Alcântara. FM Canarinho, FM Canarinho, FM Canarinho, a nova sensação da galera. FM Canarinho, FM Canarinho, a verdadeira e única, original de Alcântara. FM Canarinho, FM Canarinho, a verdadeira e única, original de Alcântara. FM Canarinho, FM Canarinho, a nova sensação da galera. FM Canarinho, FM Canarinho, a verdadeira e única, original de Alcântara. FM Canarinho, a verdadeira e única, original de Alcântara.